Sejam mais que super bem-vindos e hoje a gente vai falar sobre não tenho dinheiro para negociar. Da GL, você fala, bate na mesa, mas eu não tenho dinheiro, o banco pega todo o meu salário, meu salário mal dá para pagar as contas, como é que eu vou sair do calço financeiro e fazer o salário sobrar? Hoje o assunto de não ter dinheiro, eu não tenho dinheiro, como eu vou negociar? Ele é um assunto duro de falar, porque com todo o carinho e respeito do mundo, você devia ter vergonha de trabalhar tanto e não ter dinheiro, porque cadê o seu dinheiro? Cadê o seu dinheiro? Está na mão dos bancos. E quando eu falo que você devia ter vergonha, não é uma vergonha de se esconder debaixo da mesa, é uma indignação. Por que eu trabalho tanto e o meu dinheiro não sobra? O que é que foi que eu fiz, que eu me coloquei numa situação onde eu vivo refinanciando cartão? Hoje eu falei com uma moça que pegou uma maquininha de cartão para passar a maquininha do cartão no cartão para sacar o dinheiro. Uma grande bagunça. E o salário não sobra. E aí você começou a viver desse jeito, a sobreviver, porque você sabe que isso não é vida. No fundo, você sabe que você não está vivendo, que você está sobrevivendo. E você pode parecer duro isso que eu vou falar, mas eu tenho que chamar a sua atenção para você pensar o seguinte. O que é o meu salário não sobra na prática? Na prática, o que é isso? Então, peraí. Então, o que você está me dizendo é o seguinte. Eu trabalho para caramba. Eu trabalho para caramba. Eu vou lá trabalhar, o meu salário tem um contra-cheque. Se eu sou autônoma, eu não tenho contra-cheque. O dinheiro entra. Se eu sou assalariado, o banco desconta, o banco não. O meu salário vem com vários descontos, inclusive os bancários, os consignados. Mas tem um salário líquido. Você vai me dizer que 100% do seu salário é descontado no contra-cheque? Você está querendo me dizer, então, que seu salário fica tudo para o seu emprego, você nem recebe? Não, isso é mentira. O consignado tem um limite ali que é descontado, o INSS é um valor, ou previdência ali própria, e o imposto de renda é um valor. Dependendo se é alto ou baixo. Você tem sindicato, alguma coisa, você tem cartão consignado. Tá. Tem um salário líquido. Normalmente, no contra-cheque, tem um cantinho assim, ó, salário líquido, que é colocado aqui na tua conta corrente. Então, o mesmo valor que está nesse quadrinho, lá do teu contra-cheque, ele é colocado aqui na conta corrente. O que acontece depois que ele cai na conta corrente? O que acontece com o meu salário depois que ele cai na conta corrente? Você vai ter coragem de dizer para mim que ele evapora? Igual água fervendo quando você deixa no fogão? Não, né? Você não vai ter coragem de me falar isso. Então, o que acontece com ele? Você tem um monte de dívida. Você deve cartão de crédito, você deve empréstimo, você deve pessoas, você deve carnês, você tem um monte de conta para pagar. E aí o banco desconta a parte dele, quando você tem dívida ali, e às vezes sobra um resto. Sabe igual resto de comida? É o que sobra do seu salário, um resto. E aí você olha para o tanto de necessidade que você tem, desde comprar um sapato novo para o seu filho, para você. Uma aluna minha, nunca esqueço que ela me falou, estava indo com o sapato quase furado para o trabalho, para segurar o máximo. Pude comprar um sapato, agora que meu salário sobra. Não esqueço desse depoimento. E você vai empurrando. E aí o que você faz? Entra no negativo. E aí é na hora que o banco abraça você e fala, vamos juntar as suas dívidas, eu sou uma parcela só. Mas vamos voltar para o teu salário. E aí o que você faz? Entra no negativo de novo, pede dinheiro para parente. Hoje eu fui muito dura com a pessoa que eu falei hoje de manhã, e falei assim, um homem de 32 anos de idade, pai de dois filhos, deveria ter vergonha, vergonha de ir pedir dinheiro para o pai para botar comida na mesa. Porque não está aleijado, não está doente, homem novo, forte, está trabalhando. Devia ter vergonha. E você que trabalha para caramba, também tem que se indignar de estar vivendo essa vida. Por que que quando eu falo desse assunto, eu saio de mim? Eu começo a falar, eu já saio de mim. Por quê? Pô, meu, eu vou falar com um monte de assalariado que vai olhar para mim, vai ficar repetindo que não tem dinheiro? Pô, peraí, cadê o seu dinheiro? Troca de pergunta. Troca essa afirmação. Ele não tem dinheiro, ele não tem dinheiro por uma pergunta. E eu não estou aqui para jogar pedra em você. Eu estou aqui para você se indignar, igual eu fico indignada. Quando eu atendo uma aluna como a Flávia, que eu conversei ontem, e eu abro o extrato da mulher, e me tem 900 reais de salário lá para uma mulher adulta de 60 anos passar o mês e que mora de aluguel. Como uma mulher de 60 anos que mora de aluguel, que por ter 60 anos precisa comer carne, ou comer proteína, que seja, que ela ainda brincou, né? Ah, eu fazia umas receitas veganas porque não tinha carne. Quando a gente tem 60 anos, comer proteína, na verdade, depois dos 30, 40, a gente tem que comer mais carne, proteína, por causa da B12 que tem lá na carne. Uma mulher de 60 anos não ia ter carne no mês, ia ter que pedir ajuda para os filhos para passar o mês, e meio que estava assim, ó, há anos! Anos! Então, o que eu estou falando aqui não é lição de moral, é a realidade de muitos brasileiros. E por que a Flávia se permitia ficar nessa situação? Porque ela estava se comportando como uma escrava do banco. Do tipo assim, ah, é assim, não tem o que fazer. Então, se você não se indigna, se você não fica doido aí do outro lado, não se revolta com essa situação, na boa, esse aqui vai ser mais um videozinho que sua vida vai continuar aí do jeito que está. Para conseguir sair dessa história de não ter dinheiro, a primeira coisa que precisa acontecer era uma revolta. uma revolta, gente, revolta que... uma revolta que transpareça nos seus poros. Ah, Idade, mas eu estou triste. É revolta, não é tristeza, não é deitar e ficar em posição de sofrimento, é levantar e falar, opa, peraí, isso aqui não é normal. Pode ser comum, pode ter um monte de piada na internet, mas normal não é. Então, quando eu vou falar desse assunto, normalmente eu escancar a coisa assim, bem como ela é. Para você lembrar das vezes que você foi no supermercado e falou, putz, queria comer uma manteiga? Mas não dá, vamos comprar margarina mesmo? Queria comprar um azeite? Não, vamos levar um óleo? Nossa, queria levar um... Esses dias eu comprei a 100, né? Carne a 100. E aí eu peguei a carne e falei assim, ah, eu achei essa carne de a 100 meio engordurada, da próxima vez eu vou comprar patinho. E poder comprar um patinho ao invés de comprar uma 100. Coisa simples do dia a dia. Ou, quiçá, poder comprar. Ou se você não chegou nesse cenário aqui de faltar para o básico, que eu cheguei lá atrás, eu cheguei nesse cenário, você olhar e várias coisas na sua vida, você não poder às vezes trocar o telhado da sua casa, não poder arrumar seu carro, que está caindo os pedaços, não poder arrumar uma porta do guarda-roupa e você vai vivendo. E todo dia aquela porta está emperrada e você vai empurrando. Então, essa indignação, quando ela começa a surgir, você vai começar a buscar a solução, como você está fazendo aqui. Então, tudo que eu falei até aqui não é para bater. É para que você fale assim, opa, peraí, eu tenho que me indignar. Porque quando eu falo assim, não tenho dinheiro, eu não estou dizendo que você está mentindo, que você não tem dinheiro, que você está... Não, eu sei que você não tem, mas por que você não tem? Cadê o meu dinheiro? É essa coisa que eu quero que grita aí na tua cabeça. Por quê? Eu tenho uma parte desse problema, que são as dívidas, e eu tenho uma parte desse problema que foi causado pela falta de conhecimento, pelos gastos errados, pelas escolhas erradas que você cometeu. Pelos documentos que você assinou, eu li, aceito e concordo. E muitas vezes, quando eu falo isso, até eu me escutando assim, parece que é uma lição de moral, sabe? Mas não é. É para a gente começar a refletir sobre cada micro acontecimento da nossa vida no passado. Peraí, eu estou escolhendo uma série de coisas repetidamente, há anos. Responde essa pergunta para mim. Há quantos anos? Quando foi a última vez que dinheiro não foi um problema na sua vida? Quando foi? Já existiu alguma vez na sua vida? Você consegue se lembrar? Eu, da GL, me lembro nitidamente que eu, a primeira vez que usei dinheiro gerado por mim mesma, eu já estava endividada, tinha pegado dinheiro emprestado com a minha sogra para comprar um computador que eu não podia ter. Eu não podia ter comprado um computador da Dell com 17 anos de idade ganhando salário de estagiária. Ganhava 400 reais de estagiária, o computador era 220 reais. Mas eu pensava, ah, não tenho muita despesa, né? Me lasquei. Alguns meses depois, minha mãe só, minha mãe estava lá, acamada, não voltou a trabalhar, ficou um tempão sem trabalhar. Estava eu já com dívida, com 17 anos de idade. Aí quando eu fiz 18, peguei os meus próprios cartões. dali foi ladeira abaixo até os 23. Sete anos fazendo borrada. Aí, aí é sete anos fazendo borrada, de repente eu acordo para a vida. Uai, não vai ser assim do dia para a noite que vai resolver. Só que em algum momento a gente tem que acordar. E eu não tive absolutamente ninguém que me fizesse acender uma luz. Ô maluquinha, por que você sai de casa 6 horas da manhã, anda 10 quilômetros para ir para o distrito industrial de ônibus lotado, 10, 15 quilômetros, depois você sai de lá, vai para a universidade, fica até 11 horas da noite, volta para casa morrendo de medo de ser assaltada, porque eu voltava para casa andando sozinha 11 horas da noite. E aí você deita na sua cama, dorme para no outro dia acordar 5 horas da manhã de novo, e você não tem dinheiro. Eu não tive ninguém para perguntar isso para mim. Sabe por quê? Eu cresci vendo meu pai dizer que não tinha dinheiro. Eu cresci vendo a minha mãe dizendo que não tinha dinheiro, que tudo não dava. Todo mundo que eu trabalhava em volta não tinha dinheiro. E aí virou isso, não tinha dinheiro. Trabalha e não tem dinheiro. Trabalha e não tem dinheiro. Trabalha e não tem dinheiro. E é assim. E você vive num ambiente que tudo te mostra isso. Então, não tenho dinheiro para negociar. Como sair do caso no acero? A primeira pergunta é não tenho dinheiro. Por quê? Então vamos conversar primeiro por que você não tem dinheiro. Aí ainda tem isso. A Lúcia está me falando aqui. Eu vendo trufas para vender. Não sei como fazer para investir. Lúcia, meu conteúdo não é para você. Aqui eu não ensino a investir. Aqui eu ensino a sair do calço financeiro e fazer o salário sobrar. Mas eu peguei seu comentário, porque assim como a Lúcia, eu peguei e fui fazer, fui pegar lingerie para vender. Então, além de eu fazer essa rotina que, graças ao bom Deus, eu consegui trabalho muito cedo. Então, eu já trabalhava, ia na faculdade, era uma rotina assim. Aí eu levava minhas lingeries na faculdade e no trabalho para vender. E o dinheiro continuava não tendo. Porque os comportamentos e escolhas que eu fazia sempre me levavam a não ter dinheiro. e aí começaram os empréstimos, os cartões dos limites. Quando a gente começa por aqui, a gente fala assim, então tá, eu tenho dívida e eu tenho um monte de outras coisas que me trouxeram até aqui. E não adianta você olhar só para a dívida. A gente vai ter que olhar para as duas coisas. Mas, quando você fala que você não tem dinheiro, você está numa escravidão financeira com os bancos. Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Vamos pensar juntos. Eu tenho algumas opções. Número um, eu vou cortar gasto. Eu sou uma fanfarrona. Vou cortar gasto. Aí eu pego a Flávia, que ficava com 150 reais do salário dela. 150 reais do salário dela. E fala para ela assim, ô Flávia, você recebeu 150 reais. Vamos economizar? Funciona? Responde aí para mim, funciona? Economizar, opção um, economizar. Enquanto o banco ficava com 900 e poucos reais do salário dela. Economizar é o caminho? 900 não, 1.300, né? 1.200. É o caminho economizar? Opção número 2. Vou apontar o dedo na sua cara e falar, você gasta muito. É só parar de gastar. Vai nos meus anúncios. Vocês vão ver. Um monte de gente sem noção, sem um pingo de noção da vida, que vem falar com quem está endividado, dizer bem assim, para não ter dívida, é só não gastar. E agora que a pessoa já gastou, já errou, já está cheia de dívida, é a mesma coisa que você olhar para uma pessoa que está na beira do precipício, para se suicidar, e falar para ela, bem assim, já está aí mesmo, agora pula. É a mesma coisa você falar isso para uma pessoa que está com dívida. Vai lá olhar para a Flávia, falar para ela, é só não gastar agora que ela está com 150 reais de salário? Agora eu tenho uma terceira opção, que é, primeiro, tirar você da lama, que é a lama do banco pegar todo o seu salário. Então quando eu falo que clareza, preparação e negociação são os três pilares do meu método, porque eu passei praticamente 12 minutos aqui, falando para vocês de clareza. Vocês me perguntam sempre, como é que eu protejo meu salário? Como é que eu protejo meu salário? Mas a pergunta não é, como é que eu protejo? A pergunta é, para que carambas eu vou proteger o meu salário? Espera aí, vamos ver se eu entendi. Então vamos lá. Eu tenho que proteger o meu salário do banco, porque eu estou numa escravidão, porque o banco pega todo o meu salário. E aí, obviamente, eu vou lá e tento negociar, e o banco não negocia comigo, porque o banco pega o meu salário. Por que o banco vai negociar com você? Marcelo, me dá um exemplo que eu gosto muito. Pensa assim, o ladrão está com a chave da sua casa. Aí você vai ligar para ele e vai falar assim, ô seu ladrão, não abre não, não abre não seu ladrão, deixa para amanhã. É a mesma coisa que você faz ligando para o banco. Ô banco, tudo bem? Meu salário vai cair amanhã. Tem como a gente negociar meus débitos? Para ao invés de você pegar o meu salário inteiro, você pegar só um pouquinho? É a mesma situação. Estou dando um exemplo bem, bem exagerado aqui, para vocês entenderem. Por que eu tenho que proteger o meu salário? Porque enquanto o banco pega o seu salário, ele não vai negociar com você. Não tem porquê. E isso é uma afirmação que a Daji está fazendo com base no que ela acha. Eu não tenho nenhuma lei que diz isso. Que o banco não negocia com quem o salário está na conta. Me responde aqui. Quem que está aqui que já tentou negociar com o banco que recebe salário e não conseguiu? Coloca eu para mim. Vocês sabem como que eu descobri a proteção salarial? Eu sempre soube que existiu a resolução que hoje é a 5.058. Eu sempre soube que sempre existiu a resolução 4.790. Trabalhava no banco, Cacimba. Claro que eu conheço essas resoluções. Eu descobri a proteção salarial depois que eu saí do banco, descobri a proteção salarial, não, a importância dela. E eu comecei a atender os servidores do Estado do Mato Grosso, que é aqui onde eu estou. Eu moro em Cuiabá, para quem não sabe, né? Eu comecei a atender os servidores do Estado que recebem no Banco do Brasil. E aí, meu, eu pegava o contra-cheque do servidor. Mas está aqui que você recebe 6.800. Por que você está recebendo só 4? Ah, por causa do CDC salário. Aí, chegou de eu ir aqui no estilo em Cuiabá. Eu fui na agência, eu fiz isso uma vez na minha vida, para nunca mais, né? Eu mesmo ir junto com a minha cliente. Fui lá junto com a minha cliente. Não, não tem como negociar, o salário cai, vai pegar direto, sua taxa é boa, não dá para negociar, a quantidade de gente dizendo eu. E a minha vontade de voar no gerente, né? Inclusive, foi ali que eu falei assim, eu nunca mais posso entrar numa agência bancária e sigo nesse processo até hoje, né? Não entro numa agência bancária. Então, assim, naquela situação, eu olhei para a cara do gerente, eu olhei para a minha cliente, cheia de conta para pagar, devendo agiota, como alguém falou aqui. E aí, eu falei assim, tá tudo errado. Tá tudo errado. E isso foi lá atrás. Lá atrás. Foi quando eu comecei a atender consultoria, lá em 2017. E aí, eu falei assim, não, alguma coisa tem, alguma coisa tem que fazer aqui. E aí, eu fui atrás da proteção salarial. E a proteção salarial, ela não é feita para não pagar o banco. A proteção salarial não é, não adianta. Se você proteger o salário, utilizar a resolução 5058 e a 4790 e você, por livre e espontânea vontade, decidir dar calote no banco, isso é um calote premeditado. Você vai cavar uma cova para você, mostrando que você, além de eu não pagar, eu ainda estou tirando o meu salário de propósito. Daí, para não pagar. Então, a proteção salarial não é um jeito de ocultar o seu dinheiro do banco. É uma forma de você falar assim, ô banco, seguinte, esse pedaço aqui é chamado meu salário. Aquele que eu acordo cedo para trabalhar, que eu preciso botar comida na boca da minha família, aquele que eu preciso para andar de ônibus, abastecer meu carro, aquele que eu preciso para viver, aquele que eu trabalhei para ganhar. Seguinte, você não vai mexer nele antes de mim. Você não vai mexer nele antes de mim. Tem uma barreira aqui chamada proteção salarial que eu, 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 vou barrar aqui o meu salário. Então, você não vai mexer mais no meu salário. É isso. Depois daqui, o próximo passo é negociar. Clareza, preparação e negociação. Porque sem isso, o banco não vai negociar com você. Então, eu não estou falando isso com base no que eu acho, com base em julgamento no banco. É uma continha de lógica. E assim, eu quero deixar aqui claro, né? Porque conforme a gente vai, vai, nosso trabalho vai tomando uma proporção, eu acredito que alguns cuidados a gente tem que tomar. Então, assim, eu não estou dizendo que o banco faz isso de forma premeditada. Eu não estou dizendo que os bancos fazem isso na maldade. Eu não estou dizendo isso. É um sistema. É um sistema. O sistema financeiro, ele tem umas, umas coisinhas que já são meio que pré-prontas. Então, quando o seu salário cai lá, é automático. Aí você pergunta, por que que é automático? Porque você autorizou. Você assinou lá, eu autorizo o banco descontar e você nem lembra. Ou vai dizer que você tem a cópia da sua abertura de conta corrente aí. Ou vai dizer que você tem a cópia de todos os contratos. E aí, agora mesmo tem alguém perguntando, e como é que faz a proteção salarial? Lembra que eu comecei aqui falando, não adianta te entregar o como se você não sabe o porquê. Calma. Por quê? Vocês falam, a proteção de proteção é para proteger o salário. O que que adianta falar para proteger o salário? Você vai lá, protege o salário e vai dar o calote no banco? Vai ser executada judicialmente? Vai ter um puta de um problema? Eu tenho que dizer para você que não pode fazer essas coisas indiscriminadas assim. Aí, quando eu entendo a importância, e aí eu quero dizer, porque quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês gostariam, né, de proteger o salário de vocês? De antes do banco mexer, o salário de vocês estarem protegidos? É só você responder sim ou não. Tem uma pessoa que falou para mim assim, nossa, a primeira vez que eu vi o meu salário, eu nem acreditei. E quando começa, isso começa a ficar claro, a gente vai, vai falar da proteção salarial agora. Então, quando a gente fala da proteção salarial, muitas dúvidas surgem, né? Mas e aí, como é que vai ficar os meus débitos no banco? Mas e aí, como é que vai ficar aquele produto que eu pago no débito automático? Mas e aí, como é que... Então, você tem todo ali as dúvidas que surgem com relação à proteção salarial. Mas a proteção salarial, ela é uma coisa que, ao mesmo tempo que ela é simples, ela é complexa. Por quê? Porque os bancos vão fazer de tudo, vou até mudar a minha fala, né? Porque quando você for proteger o seu salário, vão existir uma série de obstáculos colocados pelo sistema financeiro pra que isso não aconteça. Então, não é à toa que eu falo assim, proteção salarial não é fácil. É simples, mas fácil não é. Por quê? A começar aqui é uma das coisas que envolve ir no banco. Então, de tudo que eu ensino aqui, uma das coisas que envolve é ir ao banco. Não vá ao banco, porque não vai conseguir proteger o salário se não se preparar pra ir. E aí, quando a gente fala de proteger o salário, basicamente é, eu tenho o seu pagador. O seu pagador, ele estabeleceu uma regra pra você receber. Então, por exemplo, aqui no governo do estado do Mato Grosso, o governo falou, nós pagamos no Banco do Brasil através de conta salário. Essa é a regra. Então, ele dá uma carta pro funcionário público abrir. CLT é a mesma coisa, tem empresa que fala, eu pago através do Itaú. através de conta salário, porque toda vez que o banco, que o seu trabalho, toda vez que o seu trabalho te exige receber num determinado lugar, aquilo tem que ser uma conta salário. A conta salário é uma conta que tem uma característica bem específica. Por que ela é bem específica? Porque só a empresa pode abrir, empresa ou órgão público, e só você pode movimentar. Então, ela é uma conta que blinda o seu pagamento. E isso é garantido pela resolução 5.058. Agora, pode ser, são cinco formas de recebimento, pode ser que você tenha livre opção. Livre opção é quando, se eu não me engano, o servidor federal, eu acredito que tem isso, mas eu não tenho certeza, porque são muitas hierarquias ali, muitas subdivisões, mas é quando você fala assim, eu quero receber na conta corrente do banco tal. Você tem livre liberdade de receber no banco que você quiser. Muito raro. Segunda forma, quando o seu pagador diz assim, ó, a gente paga por conta corrente, mas só pode ser no Santander, no Banco do Brasil e no Itaú. Isso é muito comum nas forças. É exército, aeronáutica, marinha. O próximo é a conta salário, então é essa que eu acabei de explicar, a conta salário, e tem também algumas empresas e serviço público que fala assim, ó, é conta salário, mas você pode abrir no Brasil, no Bradesco e mais um. Então tem a conta salário também que é com opções e tem quem é do INSS. Então aqui a gente tem cinco, né? Então a gente tem cinco formas de recebimento. Só que independente das formas de recebimento, tanto quem é do INSS quanto quem tem conta salário, então eu tiro aqui a livre opção, porque a livre opção inclusive é para os autônomos. Autônomo não tem salário, não tem empregador, então ele só vai direcionar o dinheiro dele para um outro banco que não seja esse que ele está tentando negociar. Quando eu falo da conta salário, a primeira coisa que eu vou ter que garantir é, eu tenho uma conta salário? Se eu não tenho, eu preciso ir lá no meu RH e conseguir uma carta para abrir essa conta salário, porque eu já disse, mas vale repetir, somente o órgão, somente a empresa pode abrir conta salário. Você não abre, você não consegue abrir uma conta salário. E qual que é a característica da conta salário? O empregador faz a cartinha com o seu CPF e o CNPJ dele é como se fosse um casamento. CNPJ, CPF. CNPJ é o numerozinho da empresa. CPF é o seu numerozinho. Vai lá no banco e a conta salário vai ter um número que pode inclusive ser o mesmo número da conta corrente, mas ela vai ter um vínculo com o CNPJ. Só que o que aconteceu? Pode ser que você já teve essa conta. Pode ser até que você tem e não sabe. O banco foi lá e falou assim, ah, para abrir conta salário? Ah, lá do tribunal? Ai, que legal! A gente tem um monte de benefício aqui para você. Ó, vamos abrir a conta corrente, nananã. E você não sabia dos seus direitos, foi lá e falou, tá bom. Aí o seu salário que está na conta salário é transferido automaticamente na conta corrente e você regulou tudo isso aqui. E você vai gastar usou tudo isso aqui? Então assim, o seu salário vai sair de aqui e vai vir para cá porque você autorizou. Então eu tenho que, como número 1, romper esse elo aqui. E já existe uma resolução para isso. Resolução número 5058 do Banco Central que quebra esse vínculo. Então a resolução está lá, está escrito. Resolução 5058. Aí você vai lá no banco, o gerente vai falar para você assim, não tem como fazer essa opção, senhora. Não tem como fazer essa opção, senhora. E aí entra o primeiro obstáculo. Vai ser uma briga mesmo, esse desvínculo aqui é a primeira briga. Aí o pessoal fala, ah tá, mas eu fiz portabilidade. Beleza, se você fez portabilidade você conseguiu romper esse vínculo aqui. Só que sem a conta salário não faz portabilidade. A portabilidade é da conta salário para a conta corrente. Então, sem conta salário. Mas peraí, se eu não tenho conta salário, acabei de falar, o RH que tem que dar a cartinha para abrir. Então, a primeira dificuldade é aqui. Ah, e se eu sou do INSS? O meu INSS, ele paga no banco em conta salário, que chama conta benefício. Não é conta salário, é conta benefício. Tanto INSS, como LOAS, qualquer benefício que é pago pelo INSS, auxílio doença, é por conta benefício. E lá no INSS tem a opção de você trocar de banco. Então, quando eu tenho a conta salário, eu resolvi a primeira parte, que é romper esse elo. Que você autorizou. Que você autorizou. Não é o banco que é abusivo. Foi você que li, aceita e concorda, mas não li nada. Agora, quando a gente faz isso, ainda não resolveu o problema. Por quê? Você conseguiu fazer, é massa. Tem uma outra coisa que você também autorizou. Que além dele transferir-se o dinheiro entre as contas, ele pudesse pegar a mão nas duas. Então, você falou assim, ah é, tirou o dinheiro da conta salário, mas você assinou pra mim que você autoriza que eu desconto de qualquer conta que você tenha dentro do banco. Seja ela poupança, salário, corrente. Então, você deu uma autorização pro banco que muito provavelmente você nem lembra. Onde é que tá essa autorização? Na assinatura da abertura da conta, na contratação do cartão de crédito, na contratação do limite da conta, na contratação do empréstimo pessoal, em todas as contratações. Então, eu tenho a resolução 4.790. A resolução 4.790 não faz na agência. Nós só fazemos através dos órgãos de proteção ao consumidor, PROCON e Banco Central. E na maioria dos casos, na maioria dos casos, o banco nega. Ou seja, o banco vai lá e diz, não vou fazer. E aí, por causa desse abuso dos bancos, o Supremo Tribunal foi lá e falou, cansei de vocês entrarem com um processo sobre esse negócio de desconto na conta salário. Tá decidido. O banco pode descontar desde que o fulaninho autorizou. Se o fulaninho pediu pra cancelar a autorização, cancela a autorização. Tema 10.8.5 do STJ. É chamado de tema repetitivo ou repetivo, né? Mas sempre falo, eu não sou, eu não tô aqui pra ensinar a lei pra vocês. Tô aqui pra dizer o que que foi. Tanto que eu falo de um jeito mais simples. Todas as vezes que alguém, que um processo fica toda hora alguém entrando com um processo sobre o mesmo assunto, o STJ fala assim, pra gente parar de falar a língua diferente, vamos falar a língua só. E aí, esse tema, 10.8.5, foi confirmado isso. Então, olha todo o embrulho ali na proteção salarial, né? Então, eu tenho resolução 5.058, resolução 4.790, resolução 10.85. É bastante coisa. Por isso que eu tô falando pra vocês. Mas, ainda tá uma pergunta assim, tá, e por que que eu vou proteger o meu salário? Vamos dizer que tudo isso que eu falei aqui agora, você vai fazer, porque é o que os meus alunos fazem, proteção salarial é uma coisa obrigatória pra sair do calço noceiro e fazer o salário sobrar, porque você não tem dinheiro, né? Você não tá dizendo pra mim que você não tem dinheiro? Você não tem dinheiro, que você não tem dinheiro, que você não tem dinheiro, que você não deu dinheiro, não dá pra nada. Lembra? Se eu estou dizendo que eu não tenho dinheiro, eu me indigno com isso e falo por que que eu não tenho dinheiro? Porque o banco bota a mão no meu salário. Eu vou blindar, vou colocar aqui, opa, peraí, um escudo, ó, mexe aqui não, peraí, como é que eu boto esse escudo? Três resoluções, resolução 5 mil, perdão, duas resoluções, 5.058, 4.790, e se forçar amizade, tema 10.85 da STJ, são três. Beleza, bloqueei. E aí agora, o que que eu faço? Aí vem a próxima pergunta. Só que sem isso aqui, a gente não vai pra lugar nenhum, vai ficar andando em circo. Então anota uma coisa aí no seu caderno, sem proteger a minha renda, eu não consigo nada. Sem proteger a minha renda, eu não negocio. Sem proteger a minha renda, eu vou continuar correndo atrás do rabo. Sem proteger a minha renda, eu vou continuar tendo que tirar da boca da minha família pra dar no banco. Sem tirar, sem proteger o meu salário, eu vou continuar tendo que olhar pro meu filho e dizer pra ele que não dá pra pedir uma pizza. Sem proteger o meu salário, eu vou continuar tendo que trabalhar com o sapato quase furando. sem proteger o meu salário, eu vou ter que continuar trabalhando igual um escravo pra todo meu dinheiro ir pra pagar juros. Faz assim, ó, não sei se vocês são da época que tinha aquele desenho do... que eu não vou lembrar agora, gente. É o Simpsons, né? O Simpsons era um da... tinha lá o menininho, quando ele fazia alguma traquinagem na escola, ele tinha que escrever mil vezes que ele não ia fazer mais. Pra mim, eu falo tanto de proteção salarial aqui que eu, de verdade, é o que eu acredito que vocês deveriam fazer. Sem proteger o meu salário, eu vou continuar tendo que economizar no mercado. Sem proteger o meu salário, eu vou continuar sem poder dar uma aula de natação pro meu filho. Sem proteger o meu salário, eu vou continuar e todas as dores que você tá vivendo por viver essa escravidão. Faz uma lista do que você tá vivendo. Faz uma lista. E sou eu que tenho que mostrar pra você que você tá passando por isso muitas vezes. E que você está permitindo. Eu falei sobre isso esses dias. A porta tá aberta. Falei, ó. Três escudos. São três escudos que você tem. A porta tá aberta. Você que não tá querendo sair. Talvez você fez isso até aqui porque você não sabia que podia ser diferente. Se você tá aqui, vendo esse vídeo agora, a partir de agora, todas as vezes que você for em algum lugar e está com medo do seu cartão não passar, a partir de agora, todas as vezes que seu salário cair e você vê que o banco pegou tudo e você continuar passando por isso, a responsabilidade é toda a sua. Porque aqui eu mostrei pra você que não precisa ser desse jeito. Então, se até aqui foi como foi, foi porque você não tinha educação financeira, foi porque você não sabia dos seus direitos. Que isso aqui não tem nada a ver com economizar. Tem nada a ver com organização financeira. Isso aqui é direito seu. Que você não sabia que você tinha. Viu esse vídeo meu? Olhou aqui no fundo dos meus olhos? Agora é com você. Continuar nessa escravidão. E eu vou ser muito dura aqui com vocês agora. 99% das pessoas que estão aqui vão continuar. Eu tô procurando 1% que vai se indignar. E aí eu quero que vocês me respondam aqui. Vocês são os 99 ou 1? Por quê? Eu tenho... Olha o tanto de seguidor que eu tenho. No YouTube, no Instagram. É 99 criticando o que eu faço e 1 mudando de vida. É 99 vivendo a vida do pão que o diabo amassou e 1 falando assim não, eu vou mudar. E eu tô falando de porcento, tá? Pra ficar mais fácil. Eu vejo isso todo santo dia porque são 60 milhões de brasileiros endividados. Quando você abre o G1 o pessoal adora dizer mais uma vez teve a pesquisa de não sei na onde 75% dos brasileiros das famílias estão sem conseguir pagar as suas contas e você ainda tá lá lendo a notícia enquanto não tem direito de ir no mercado direito. Então, eu fui dura aqui na minha fala pra dizer de hoje em diante o que acontecer a partir daqui pra frente é com você. Por que eu tô sendo tão dura? Porque tem uma galera que me acompanha aqui há meses e não protegeu o salário e não fez nada. Fica aqui, assiste live, assiste live, assiste live. Ai que legal, eu gosto da Dajiele. E não faz o que precisa ser feito. E continua reclamando que a vida tá ruim. Então agora é com você e eu tô aqui pra te ajudar. Tô aqui pra falar, ó, bora, tem regra mas tem uma coisa que nem eu, nem ninguém, nem o Papa pode fazer por você que é se indignar com o que tá acontecendo com você e decidir fazer diferente. E é uma conversa que, turma, sabe? De igual pra igual eu já fui igualzinho em você refém do meu próprio emprego. Do meu próprio emprego. Eu trabalhava no banco meu salário passava direto. Deu não ter dinheiro pra pagar meu aluguel e ficar desesperada. Mas aí o banco tinha mais empréstimo pra me dar. E essa conversa é literalmente assim uma conversa de tipo encerra o assunto. E eu vou de novo dizer pra quem gosta do meu trabalho gosta do que eu faço cara, eu fico super feliz. Obrigada pelo carinho. Obrigada. Obrigada. Só que só que eu não quero que você goste de mim eu quero que você saiba o que eu faço o salário sobrar. Ponto. E quando a gente consegue dar esse passo de indignação de falar assim opa, peraí eu entendi o tamanho disso aqui. E aí você pode perceber que eu falo sim do sistema financeiro que eu falo que eu não acho que é certo que eu falo um monte de coisa mas tudo que eu falei aqui que tá acontecendo com você foi porque você permitiu por falta de conhecimento e eu não posso deixar de lembrar isso aqui porque quando eu lembro isso pra você cai a ficha de que caramba eu assinei os papéis. Esses dias eu fiz um Dage Me Ajuda né? Ao vivo. E aí a pessoa porque a gerente me vendeu um título de capitalização sem eu querer. Oi? Peraí repete pra mim como é que foi a cena? Ah, ela falou que era pra você fazer. Ah, aí ela mandou onde pra você assinar? No aplicativo. E você assinou? Sim. E aí? Foi a gerente que te empurrou uma capitalização ou foi você que assinou? Ah, fui eu que assinei. Aí a pessoa fica até tímida comigo, né? Porque parece que eu tô mas peraí não foi o gerente não foi o banco foi você que autorizou. E aí você pega opa, se fui eu que autorizei peraí que eu vou lá e vou desautorizar. Dito tudo isso a gente vai pra um próximo passo que é você pensar assim quanto é o seu salário líquido? Você não precisa abrir sua vida financeira pra quem você não quer né? E você também não pode não falar da sua vida financeira por isso que você tá aqui mas você não precisa ficar abrindo seus detalhes da sua vida pra ninguém assim, tá? Então é um cuidado que eu tenho aqui com vocês. Então quando a gente olha pega o quanto você olha líquido eu quero que você feche os olhos não precisa fechar ao vivo mas tenta lembrar a tela lá do computador ou do celular que você viu o seu contra-cheque se for dois lembra dos dois e você lembra do seu salário líquido lembra do seu salário líquido tá? Lembra do seu salário líquido meu salário líquido é tanto então você sabe que aquele valor é líquido já faz muito tempo que você pela sua desorganização financeira nem olha talvez nem entra mais no seu contra-cheque pra conferir ao ponto da Flávia a Flávia dá já não sei o que aconteceu entrou um dinheiro aqui na minha conta eu não sei do que é Flávia cadê seu contra-cheque Flávia cadê seu contra-cheque ah tá aqui Flávia é seu salário amor é seu salário aqui ó mil quatrocentos mas eu não ganho isso falei ah tá mas aí você tem que perguntar lá no seu emprego por que que eles te pagaram mais porque tá aqui é seu dinheiro e o banco não meteu a mão nele é seu dinheiro e ela ela assustou fazia tanto tempo que ela não via mil quatrocentos reais na conta inteirinho limpinho ela assustou assustou mesmo de verdade assustou assim mas que isso e aí você pensa no seu salário líquido agora pensou coloca pensei ah e só um pouco é vou fazer um comentário aqui é eu falei das resoluções e quando eu falo da proteção salarial é tipo eu dizer pra vocês que tem um pote de ouro no final do arco-íris parece sabe que aí vocês inventam todas as coisas do mundo vocês vão dizer que o banco não autorizou que você foi lá e o gerente não fez que não sei o que lá que não sei o que lá que não sei o que lá não sei o que lá como eu falei a partir de agora continuar assim é com você você pode assistir esse vídeo aqui cinquenta vezes eu falo disso em todo meu youtube é seu direito a resolução é tal a resolução quatro mil setecentos e noventa ela é feita no banco central e no PROCON tá aqui quer continuar aí já é quer continuar dizendo que não dá porque no meu caso porque no meu banco porque no meu emprego é com você só lembra que todas as vezes que você for no mercado e não conseguir comprar o que você quer é porque sem proteger o seu salário você não consegue negociar você só vai ter que lembrar que a responsabilidade é sua pelos papéis que você assinou e que você não tá querendo ir lá cancelar a autorização ponto aí fica claro sabe porque não tem mais não tem um ok não tem pra não dizer que não tem exceção só tem duas situações que proteger o salário não é que não pode proteger o salário é diferente é quem tem uma um financiamento com taxa bonificada que tem que ler o contrato ver se a possibilidade se a portabilidade realmente é uma garantia e pra quem trabalha em banco porque realmente tirar o trabalho pra quem trabalha em banco a coisa ali é um pouco mais complicada pelas questões que podem envolver o trabalho da pessoa só tem duas pessoas que podem fazer um mais aqui só o resto tudo tá 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 aí assim vai ter gente vai falar bem assim ai mas a proteção salarial não sei o que lá eu já falei que é só você e o seu trabalho que pode mexer mas você não quer acreditar sabe por quê quando eu pedir pra vocês pensarem no dinheiro de vocês enquanto vocês ganham você quer pensar em tudo quanto é coisa menos que é possível que eu reassumo o controle da minha vida sabe por quê quando eu jogo o controle da vida de vocês na mão de vocês sabe o que meu aluno normalmente fala pra mim quando ele recebe o salário dele inteiro agora assim ele olha e fala assim nossa parece que eu tô tão acostumada a viver sem dinheiro a pagar o cartão e usar o cartão que eu pego o cartão de débito eu fico termendo meu Deus é débito eles falam é um vício é um vício é vicinha acostuma a viver mal e eles ficam com medo a Flávia falou ontem eu tenho medo de me vislumbrar com o meu dinheiro do tipo quando eu recebi 150 reais de salário eu sabia ligar pra minha filha e falar filha me ajuda mas quando eu recebi 1.400 eu falei assim meu Deus e se aquele comportamento meu de comprar errado voltar a pessoa fica desconcertada quando recebe o meu salário vou contar isso pra vocês porque isso vai acontecer com vocês em algum momento recebe e a pessoa fica desconcertada por quê? a possibilidade de ter o seu salário e a sua vida de volta parece que é uma grande palhaçada né parece que não isso não é possível como assim eu vou ter o controle do meu dinheiro aquele que eu trabalho igual um condenado pra receber que eu pego trânsito percebe? não cai aí vocês começam a falar um monte de coisa porque no meu caso porque no meu governo porque pode descontar isso porque não pode toda hora chega um comentário aqui não porque pode descontar isso mas pode mesmo eu tendo falando não pode não pode não pode pode descontar pensão mas pensão é na contra-cheque não pode pode descontar isso não pode o salário é seu tá lá tá lá a constituição o salário é empenhorável tem a resolução então eu vou ficar aqui 10 horas repetindo a mesma coisa se eu não sair desse assunto então se você pensou no seu salário volta lá onde eu tava você pensou no seu salário agora que você pensou no seu salário tá aí o número na sua cabeça até lembrei do meu contra-cheque no banco que eu entrava todo dia 27 pra ver meu contra-cheque e agora eu quero que você pensa no valor da fatura do seu cartão pensou? aí você vai falar assim tá pensei e aí? como é que é? salário líquido versus cartão de crédito quem é maior que quem? quem é menor que quem? aí vem a seguinte pergunta peraí por que eu não tenho dinheiro? eu não tenho dinheiro porque o banco pega meu salário antes mesmo que eu veja meu salário aí depois disso ele vai lá e desconta o cartão de crédito desconta o negativo desconta aí eu tenho que usar o cartão de novo mas peraí mas quem gastou o cartão? vamos lá eu e aí você vai olhar pra agora o seu salário líquido e a dívida e vai falar assim eu fiz um DAS de me ajuda hoje vou tangibilizar aqui não sei quanto a pessoa ganha mas deu pra imaginar ali que a fatura era 3 mil e pouco aí ela falou assim se ele pegar todo o pagamento e pagar a fatura dá então eu divago que a fatura ele ganha 3 mil e pouco aí eu fiz a a doua falei assim tá a pessoa ganha 3 mil e pouco e tem uma fatura de 3 mil e pouco eu preciso realmente agora agora eu quero vocês aqui adultos que estão começando a entender que o endividamento que vocês têm tem dois responsáveis o banco com esse monte de coisa que ele dá pra você assinar e você não lê e você que além de assinar sem ler gastou o crédito que ele te deu e agora a gente vai precisar arrumar essa bagunça e aí eu tenho essas duas coisas aqui o seu salário e o cartão de crédito e isso que eu nem entrei no isso que eu nem entrei no carnê de loja isso que eu nem entrei nos empréstimos nas parcelas de empréstimos isso que eu nem falei do seu carro isso que eu nem falei de outras coisas e aí agora eu quero passar uma informação simples pra vocês que é até simples de entender se você olhou o seu salário líquido na sua mente e você colocou assim uma listinha mental mensal mental das suas dívidas né cartão de crédito o empréstimo a parcela do carro a parcela da casa os carnês o imposto que eu tô devendo o IPTU que eu não paguei você vai chegar à conclusão de que o que você ganha versus as dívidas que você tem essa conta não fecha e eu não tô falando de sortear boleto vocês não sejam malandrinhos comigo não eu tô falando de pagar tudo tô falando assim ó recebidade meu salário se o banco não mexer nele no líquido não tô falando dos consignados no líquido eu consigo assim ó pagar tudo e viver no débito vocês você é meio tupetudo aqui com vocês eu duvido porque 99% das pessoas que eu converso sobre isso aqui não fecha aí o que a pessoa faz como a Denise minha aluna falou sorteia boleto peraí vamos lá eu recebo 8 e eu tenho que pagar 10 então peraí a fatura é 6 então eu vou pagar 6 a fatura porque aí eu posso usar de novo tá 6 sobrou 2 mil e eu tenho condomínio a escola e eu tenho o carnê da loja tal já sei eu acho que a escola eu vou jogar pro mês que vem aí vai ficar duas mês que vem eu dou um jeito mês que vem vai melhorar vai entrar o décimo, o terceiro então tá eu vou pagar o condomínio eu vou pagar o carnê e o resto eu fico aqui pra abastecer o carro e assim a pessoa tá plena que aquilo ali é o jeito certo a pessoa tá plena que ali é o jeito certo e aí mês que vem ela faz tudo isso de novo porque ela ficou agora com o limite do cartão e aí tá rodando a vida assim tá rodando a vida assim então se você olha pro seu salário e pra tudo que você deve não tô nem falando das suas despesas tá eu tô falando das dívidas mesmo da parcela do carro da parcela do cartão da fatura inteira do cartão da fatura inteira do cartão fatura cheia então por exemplo a pessoa que eu falei hoje ela tá falando assim ó a minha fatura tá 3 e 300 eu tenho que pagar a luz eu tenho que pagar a água eu tenho que fazer mercado então ela tá colocando ali não dá pra pagar tudo o nome disso é super endividamento e eu não tô falando de lei eu tô falando de um diagnóstico o nome disso é super endividamento então se você não tem dinheiro pra negociar igual tá aqui no tema da nossa live como sair do cálcio financeiro olha aqui a rotinha que eu dei pra vocês número 1 se indignar você tem que se indignar sem isso ninguém vai fazer isso por você se sua vida tá boa tem um botãozinho bem de x aqui no instagram pra quem tá no youtube tem um botão de fechar a tela aí se sua vida tá boa não é pra você tá aqui né ah não tá boa se não tivesse se tivesse boa não tava aqui se não tá boa você tem que se indignar não é choramingar dizer que tá difícil dizer que o salário dizer que o Brasil não se indignar e resolver porque você tem responsabilidade na parada e o banco também vocês dois vocês dois você e quem te emprestou e você que usou tem responsabilidade na parada entendi isso número 2 proteção salarial sem proteção salarial eu vou continuar na pindaíba sem proteção salarial eu não vou conseguir pegar o meu dinheiro número 3 se eu protejo meu salário vamos imaginar que meu salário tá inteiro líquido na minha mão salário líquido aquele depois dos consignados eu repito isso várias vezes porque consignado não sai da folha consignado tem lei específica e não sai da folha se quando você olha o seu salário líquido já tá vamos imaginar que seu salário já tá protegido e você olha a sua listinha de conta e a conta não fecha número 3 reconhecimento do cenário de super endividamento parece óbvio o que eu tô falando muitas vezes ah Daji se era pra você me dar um diagnóstico de super endividamento não precisava eu já sei que eu tô super endividada é? então me explica se você sabe que você tá super endividado por que que ao invés de resolver essa parada toda que você fica sorteando o boleto se você sabe que você tá super endividado por que que como o marido da pessoa que eu falei hoje de manhã ao invés de sentar e resolver a parada fala não mês que vem nós vê como é que faz não tô zoando do português não tá tô falando aqui pra dar uma brincada mesmo com você mês que vem nós vê não vamos vai tocando ainda tem 10 mil de limite lá vão tocando e eu projetei pra ela falei ó vou te dizer certinho que vai acontecer esse jeitinho vamos tocando que mês que vem a gente resolve vamos pagar o mínimo da fatura vamos pegar a maquininha vamos pagar cartão com cartão recarga pay pick pay vamos pegar um dinheiro lá com fulano que empresta vamos fazer o agiota quem escreve aqui que o agiota tá tirando o sono é porque um dia foi lá pegar aí eu falei pra ela ó continua nessa toada nessa toada como a situação de vocês ainda não tá no fundo do poço vocês aguentam mais um ano aí daqui um ano mais ou menos vocês estão devendo pai mãe sogro sogra devendo o banco devendo tudo se vendo na situação de não conseguir comprar um remédio pro filho como você disse que já passou aí talvez daqui um ano você acredita nisso que eu tô falando pode ser ou resolve essa parada agora cai na real que vocês ganham x e tá gastando 50x de crédito no banco que você pegou 10 pra pagar 30 porque você tava precisando do dinheiro porque o banco disse que não tinha como que tinha que juntar numa parcela só e você tá com esse monte de dívida cara agora dito isso se eu não se eu estou super endividada olha o que eu já tenho clareza e preparação de novo tem alguém então como é que faz pra resolver né você já tem isso daqui bonita conta pra mim você já tem tudo isso aqui que eu falei feito na sua vida sem isso daqui não consegue negociar é isso que eu tô querendo dizer todo mundo quer o que negociar se isso fosse óbvio as pessoas não iam negociar com o banco com o banco metendo a mão no salário se isso aqui fosse óbvio ao invés das pessoas falarem eu estou num caos financeiro elas não iam me escrever que tudo que elas precisam na vida dela é diminuir o juro do crédito pessoal e aí quando eu vou olhar a pessoa tem 150 mil reais de dívida no registrato mas o problema dela é aquele empréstimo que tem uma taxa de 4 não é a vida inteira dela que ela tá num caos financeiro que ela ganha 3 mil e tá devendo 150 mil esses dias eu falei com uma pessoa aí ele veio me contando toda uma história porque aí o Santander me deu o limite uma história linda né porque é tipo que eu sou eu usei o cartão não sei o que lá eu falei mas peraí você falou que deve 260 mil mas seu problema é o Santander e essa dívida aí mas peraí os 260 mil que você tá devendo saiu da onde? vou te responder de uma vida inteira pegando crédito toda vez que você eu não sabia administrar direito seu dinheiro então não adianta só resolver uma dívida eu tenho que ter clareza da minha situação me preparar pra negociar proteger o meu salário entender as minhas dívidas pra que eu possa negociar então negociar por que que a Dage não chega aqui e fala vamos negociar vamos negociar vai no banco e fala isso por que? não consegue negociar se você não tem nem como você não sabe nem como quantos reais você consegue pagar por mês normalmente o banco quando você pede uma negociação ele fala bem assim pra você quanto é que você pode pagar por mês aí do outro lado fica a pessoa não sei não sei eu vivo no crédito eu vivo no limite sei lá quanto que eu posso pagar o máximo que eu tenho é uma listinha de conta luz água telefone essa aí todo mundo tem todo mundo tem uma listinha de conta aí o gerente fala assim 300 por mês tá bom? tá então tá vou fazer um unificado aqui vou juntar todas as suas dívidas pra 120 meses tinha alguém na live de hoje que fez isso não tem clareza não tem preparo e quer negociar então por que Dage que você fez essa live? por que que você você não ia me aqui dizer como sair do caso financeiro se você não tem dinheiro? tá aqui a receita do bolo pra vocês número 1 indignação acho que isso daí a gente venceu essa etapa número 2 proteção salarial tem que ter esse número 2 número 3 reconhecer o estado de endividamento grave porque uma pessoa que deve digamos que você deve só um cartão porque normalmente quem deve só um cartão me fala assim ah eu devo só um cartão aí eu falo ah tá você deve só o cartão a dívida mais cara do Brasil o juro mais alto que tem praticamente no Brasil cheque especial e cartão você deve só o cartão ah eu ganho 3 mil e eu tô com 13 mil do cartão a próxima fatura é 3 mas só isso que eu devo ah tá endividamento grave você usou um dinheiro do banco que você não tem como pagar e aí por isso ele tá te cobrando juros 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 mais juros e eu tô procurando 1% das pessoas que querem mudar de vida eu não tô procurando todo mundo se vocês podem assistir todas as minhas lives se eu quisesse seguidor eu falava bem assim pra vocês já aperta aqui no compartilhar e compartilha com alguém que você sabe que tá com problema financeiro eu não faço isso por quê? cada pessoa tem um tempo quantas vezes você já chegou pro amiguinho e falou assim amiguinho faz isso aqui não vou fazer do meu jeito então às vezes a Denise mesmo me contou esses dias eu falo pro pessoal lá do meu serviço faz o reset não depois eu vejo isso aí então por que eu não fico falando assim você pode compartilhar se você conhece alguém que tá precisando mas se eu quisesse um monte de gente eu ficava aqui compartilha curte pra aumentar engajamento isso é legal é mas eu tô procurando gente comprometida se depois dessa nossa conversa aqui você entender que o melhor pra sua vida é deixar ela do jeito que tá ou você não gostou da minha cara tá tudo bem tá tudo bem só você sabe o quanto tá custando deixar a vida do jeito que tá essa é uma parada você com você quando eu tava passando por isso eu não tinha ninguém pra conversar ninguém primeiro porque eu tinha vergonha segundo porque eu era extremamente nariz em pé eu achava que eu sabia tudo que eu ia resolver terceiro porque eu tinha medo de ser demitida e quarto porque não é comum as pessoas conversarem de dinheiro não é comum isso é um assunto íntimo você bota às vezes as pessoas tem mais facilidade de falar de sexo do que do dinheiro de dinheiro então você quer deixar a vida do jeito que tá tudo bem você tem uma segunda opção e essas opções todo mundo tem pra tudo na vida a segunda opção é fica aí batendo cabeça sozinho você tem essa opção muito provavelmente você já tá aí há algum tempo por isso que eu falo da galera que me acompanha há um tempão ser muito direta com vocês eu não quero aqui a minha audiência se renova o tempo todo eu não quero que as pessoas fiquem me seguindo eternamente eu não sou uma blogueira que todo dia vai trazer uma novidade da vida pra vocês eu não quero que vocês fiquem aqui eternamente eu quero que vocês saiam do calço financeiro e façam o salário sobrar e aí a gente vai pra outro estágio o que é que eu faço agora que meu salário tá sobrando já negociei a dívida como é que é a vida agora eu vou viajar igual a Denise vai viajar de férias com os filhos trouxe ela veio aqui pra Cuiabá ela veio ela pra jantar essa é a vida além do horizonte que é possível sair do calço financeiro e fazer o salário eles vão conversar de outra coisa que aí você fica aqui eternamente então tem gente que tá me acompanhando aqui ó não proteger o salário continua no cheque especial continua no sei o que lá meus alunos eu falo sempre que eu não passo a mão na cabeça deles não hoje uma aluna minha falei com ela logo cedo hoje falei assim ô minha aluna obrigada pelas suas palavras de carinho de todo coração mas se você não fez o que tem que fazer não adianta você gostar de mim vai lá e faz o que tem que fazer porque ela escreveu porque eu te adoro porque é isso porque é aquilo mas não fiz porque eu perguntei pra ela você fez? ela ai Daji que bom falar com você porque eu não sei o que lá não sei o que lá não fiz aí eu já respondi de cima pra baixo falei ó peraí não adianta você gostar de mim obrigada pelo carinho recebo também gosto muito de você obrigada pela confiança no meu trabalho mas cadê feito? vai fazer porque não fez? ponto encerrei o assunto eu falei eu não quero que você goste de mim obrigada por gostar de mim que bom que você confia no meu trabalho mas tá com método na mão vai lá fazer vai lá fazer e aí ela falou não beleza vou lá fazer então pra você entender assim você tem a opção de continuar assim meio que ah eu vou ver vou ver um negócio depois eu vejo e continuar e tem muita gente que fica aqui me acompanhando que não tá tipo dane-se depois eu vejo mas não age e que eu quero que que eu acredito que tem ajudado muito as pessoas que me acompanham aqui é um exercício que eu faço de projetar porque quando a gente tá no caos financeiro a gente não projeta porque a gente só tá olhando pro caos o problema não tem dinheiro não tem dinheiro não tem dinheiro eu quero que você projeta dinheiro você já não tem não é verdade dinheiro você já não tem ficar falando que não tem dinheiro não vai resolver então a gente vai precisar começar a resolver esse é meu convite aqui mas quando você olha pra frente eu quero que você projeta eu quero que como a mãe hoje que tem uma bebê de dois anos e uma de nove meses como é que vai tá a vida se vocês continuarem nesse caos daqui seis meses daqui um ano projeta quais são os sonhos que você já deixou de sonhar por causa de dívida e por falta de agir gente por falta de tomar uma decisão e falar vou resolver por falta de falar essa bronca é minha vou resolver porque se não for você vai ser quem quem que vai cair do céu o pessoal me escreve assim tem algumas pessoas que me escrevem bem assim se eu te mandar meu problema você resolve aí pra mim eu falo eu não tô fora tenho filho de tamanho eu te ajudo a resolver resolver por você eu não resolvo não e ninguém pode procurar o melhor consultor financeiro da galáxia pagar lá cem mil pra ele ele vai falar assim isso aqui que você tem que fazer ó porque é sua parada assim como o nutricionista não vem com uma colherzinha e fala assim ó toma não ela te dá a dieta e fala segue o educador financeiro não vai falar pra você ó tá aqui ó pode te dar todas as orientações assim como eu mas você vai ter que botar a mão e fazer a sua vida se não for agora vai ser quando e se não for aqui vai ser onde se responde isso e começa a projetar a sua vida tá com dificuldade de projetar a sua vida olha pra trás onde é que você tava um ano atrás a vida andou pra frente ou pra trás me conta quando você ganhava menos do que você ganha hoje você administrava melhor o seu dinheiro ganhar mais resolver o seu problema cortar gasto tirar lá a TV a cabo fazer um monte de coisa resolveu o seu problema tá funcionando esse jeito de meio que faz uma coisa não faz tá funcionando e projeta a sua vida porque pra mim eu vou falar o que funcionou pra mim funcionou projetar eu falei assim eu sou gerente do banco todos os dias eu vou enfio nas pessoas a faca que me faz chegar a noite em casa e chorar no chuveiro então vem o senhorzinho lá que tá devendo 70 mil e tudo que eu tenho pra oferecer pra ele é um crédito unificado pra juntar tudo numa dívida só e ainda se eu faço levo bronca porque fiz taxa muito boa né beleza aconteceu isso comigo já aí eu falei assim aí tá que que é o meu próximo passo virar gerente de pessoas que tem lá x reais chama private né beleza vou continuar devendo porque nesse ritmo aqui metade do meu salário fica pro empréstimo daqui a pouco eu tô no negativo de novo vai chegar a PLR décimo terceiro eu não vou sair nesse looping eu mal consigo pagar as minhas contas com dinheiro tem que abastecer o carro pra visitar cliente aí eu fui projetando então eu vou ser uma gerente que vai conseguir uma certificação boladona lá vai passar e aí o meu salário vai aumentar salário não vai aumentar 20% 15% vou continuar no problema e vou continuar tendo que vender produto ruim pras pessoas vou ter que continuar vendendo coisa que eu não acredito vou ter que continuar dizendo pros outros coisas que eu não acredito vou ter que continuar num lugar onde eu não acredito mais nessas coisas que tão falando porque essas coisas que tão falando acabaram com a minha vida me fizeram ter que tomar remédio tarja preta pra aguentar trabalhar aí eu falei assim não eu vou projetar isso aqui não tá certo o que que eu preciso fazer agora pra sair ah eu vou demorar x anos pra conseguir pagar essa dívida diferente de vocês que eu tô aqui dizendo que pode ser 10 vezes mais rápido 10 vezes mais simples eu achava um monte de gente falando como que investia como que fazia orçamento como é que cortava gasto eu já tava agora nesse momento de decidir sair do banco eu já tava bem mais organizada financeiramente só não tinha acabado de quitar as dívidas ainda eu falei não peraí se eu organizar direitinho daqui um ano dá pra eu pedir demissão e assim foi aguentando calada tudo que eu passava comecei a ser uma gerente que era fazia assim fazia o que eu tinha que fazer mas já não ficava me matando tanto pra bater meta pra vender produto ruim pra cliente eu lembro que eu nunca vendi um consórcio no meu último trabalho porque eu falei assim eu não vou vender esse negócio a taxa de administração muito alta então assim eu fui nunca faltei o serviço nunca fiquei de corpo mole mas eu falei assim eu sei como é que eu quero a minha vida daqui a x anos e eu falei eu quero uma vida sem dívida eu sei que vai demorar porque eu devo muito mas eu vou um passinho de cada vez e assim eu vejo os meus alunos fazendo dia após dia a Adriana auxiliar de serviços gerais limpava lá o banheiro da faculdade todo dia depois ia fazer diária um salário mínimo talvez você pense que pra mim é fácil eu era gerente de banco né gerente de banco ganha bem o pessoal fala pra você era fácil pra Adriana que limpava banheiro todo o trabalho dela era limpar o banheiro da faculdade e pra Adriana que limpava o banheiro você também vai falar que era fácil a vida dela e a Adriana foi ó passo de cada vez proteger o salário foi negociando uma dívida de cada vez do jeito que ela podia parará 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 hoje a Adriana não limpa mais o banheiro ela saiu dessa empresa tá trabalhando em outra e tá criando a vida dela não é mais uma pessoa depressiva não toma mais remédio tá feliz eu sigo ela no facebook adoro ver as postagens dela no facebook é outra mulher é uma aluna que eu falo sempre nas minhas lives dela eu nunca vou esquecer da Adriana é impossível você esquecer uma pessoa que tinha todas as desculpas pra fazer o que tinha que fazer e pra não fazer pra dizer ah eu sou uma salariada que ganha um salário e limpa banheiro e nada é contra limpar banheiro é um trabalho muito digno mas é um trabalho braçal é um trabalho pesado e ela saia de lá e ia fazer diária pra complementar a renda porque o banco pegava todo o salário um verdadeiro caos um verdadeiro inferno e foi lá e me deu de vida então é projetar e falar assim nessa toada aqui que eu tô onde é que esse trem vai dar? onde é que esse trem vai? onde é que é a chegada desse trem? né? onde é que é a ponte de chegada? né? o sofrimento vai diminuir ou o sofrimento vai aumentar? super beijo pra quem tá me acompanhando e aí? ó o sofrimento vai e aí? ó